E aí pessoal, eu sou a Bárbara Rosa e hoje mais um favoritos do mês aqui no canal que aliás é um quadro que agora sim eu pretendo fazer todos os meses pra ser esse vídeo assim mais rápido mesmo, só pra eu chegar aqui e informar vocês qual foi os perfumes que eu mais gostei de usar, aquele que eu conheci e me apaixonei e talvez seja um lançamento, uma novidade, eu vou trazer aqui pra vocês antes de qualquer coisa, eu também tava querendo fazer um outro vídeo meio que sempre sabe, igual favoritos do mês, tem todo mês e esse outro que seria respondendo comentários porque muitas vezes eu não consigo responder a dúvida de todo mundo, sobre perfumaria mesmo ou outros temas, sobre o canal, sobre minha vida particular, também sobre a minha prima Deise se vocês tem perguntas que vocês queiram fazer pra ela, também da vida pessoal dela, qualquer coisa assim deixem aqui embaixo nos comentários, eu posso trazer ela pra fazer um vídeo exclusivo respondendo comentários com a Deise, então eu acho que é o perfeito pra vocês que tem as dúvidas e querem tirar elas e enfim, eu vou fazer, tentar né, se tiver bastante pergunta legal fazer quase todos os meses, então vai lá e também já deixa seu like nesse vídeo se inscreve no canal se não for inscrito, vamos começar esse vídeo e eu começo falando do perfume Lovely da Nuance, que é um contratipo do Love Chloé que gente, eu achei uma sacada maravilhosa, um tiro certo mesmo porque é um perfume que foi descontinuado, ele não existe mais, ele não é mais fabricado e aqueles que a gente fuça, fuça na internet, acaba achando um frasco ou outro eles acabam sendo bem caros então eu achei incrível isso, porque eu já senti essa dor de amar um perfume e ele parar de ser fabricado e é muito chato, é muito triste então a Nuance, assim, foi um carinho mesmo, né, pra quem já conhecia o perfume, gosta dele né, e agora pode ter um perfume muito parecido todo mundo fala que é, tipo, extremamente similar, não tem erro um floral atalcado, mas extremamente atalcado pensa assim, se você conhece o Lavi, por exemplo o Lavi é Belle, 10 vezes mais atalcado e o floral dele é principalmente rosas então ele é praticamente um talco de rosa é um cheiro muito peculiar é, justamente por esse lado forte dele é um perfume forte, nossa, uma bomba mesmo é, ele acaba por ser um perfume, eu acho assim, mais maduro não tão jovialzinho que todo mundo vai conseguir usar e também não tão versátil mas, se você gosta de perfume atalcado gente, não tem erro não tem erro e eu gosto, eu gosto muito da nota de rosa então, assim, quando eu uso ele eu tento usar a noite e tudo mais mas, esse mês, estamos em quarentena não estou saindo e eu usava, assim, uma gorrifada ele exala, gente, ele é muito gostoso e antes do próximo perfume eu comentei que eu estou de quarentena então esse é o momento que estamos vivendo hoje infelizmente, é um horrível, né mas, se Deus quiser a gente vai, com certeza passar por isso enfim mas, no momento que eu estou gravando esse vídeo os sites, né tanto da Nuance quanto da In The Box que eu vou trazer agora pra vocês não estão funcionando eles também estão de quarentena, né mantendo ali a segurança mas, eu vou deixar o link aqui embaixo e, no momento que você estiver assistindo esse vídeo você clica lá e, se já tiver passado tudo isso vai ter os perfumes ali, normalmente qual que eu trago pra vocês? da Casa In The Box meu favorito desse mês foi o La Femme contra tipo do Woman de Ralph Lauren então, né, meus amores é tiro certo é um perfume muito gostoso esse aqui é o contrário do último que eu trouxe considero mais jovial mas, é pra todas as idades porque eu acho muito difícil não agradar esse perfume é um perfume que eu acho fácil de agradar como eu disse tiro certo mesmo inclusive, seu objetivo é agradar o público masculino que este neném eu já tenho em casa há um pouco mais de tempo então, eu consegui até ter feedbacks, né usar ele quando eu saí de casa e tudo mais e recebi elogios vários ele é um floral branco frutado com uma base amadeirada muito gostosa tem ali também o sândalo tem a avelã então, ele fica nessa cremosidade nessa coisa assim é bem docinho mas um doce na medida certa porque essas notas florais frutadas me dão uma sensação assim de leveza então, é assim muito feminino muito delicioso e não talvez não seja tão potente quanto o original mas muito parecido com o original e ainda assim é uma bombinha eu borrifo ele pra dormir no momento que estamos não é mesmo eu só fico em casa eu borrifo ele pra dormir eu acordo meio dia do outro dia e minha mãe tá lá e falou nossa, que perfume delicioso eu amo esse perfume e ela ama mesmo não tem como não amar e eu vou finalizar esse vídeo trazendo dois perfumes que eu conheci e me apaixonei nessa semana que eles já estavam aqui em casa fazia um tempo mas meu papito perdeu eles no meio de todos os outros perfumes e só chegou em mim e falou assim nossa, olha isso aqui Bárbara lançamentos do ano passado que estavam aqui em casa e a gente não vê muita gente falar deles então nossa merecem muito mais atenção de verdade mesmo são os Animales Seduction Homme e Femme maravilhosos de verdade o Homme eu trouxe aqui pra vocês porque sim é um favorito do meu mês gente é aqui um perfume que eu descobri e que eu amei e que eu quero muito que vocês conheçam e se já conhecerem também comentem aqui embaixo pra dar esse feedback pra todas as pessoas porque é um cheiro que eu gostaria de sentir mais vezes sinceramente sinceramente mesmo ele é muito delicioso e tem esse frasco aqui todo pretão e eu acho que tem tudo a ver tudo a ver mesmo ele tem esse ar mais verde mais herbal mentolado mas o que pega mesmo é todo esse lance essa base amadeirada muito amadeirado você sente nele ele faz essa mistura e fica muito delicioso fica um ar misterioso essa é a palavra tanto que eu disse que eu acho que o frasco remete muito bem ele que é uma coisa misteriosa uma coisa mais uma pegada mais séria eu acho que é isso ele é um homem de sucesso um homem de negócios um homem poderoso que sabe o que quer muito sedutor então eu acho que esse perfume ele tem tudo ele é muito muito gostoso chega a lembrar com essa base amadeirada e esse ar misterioso o blood chanel pra vocês terem uma noção fazer essa referência de homem realmente poderoso é muito bom esse perfume e e gente o feminino que eu vou usar o frasco inteiro não estou brincando com vocês não estou exagerando e por que eu vou explicar vocês vão entender vocês me conhecem já ele é um floral frutado adocicado delicioso é tudo que eu amo num perfume e pra falar a verdade eu acho ele uma mistura se eu fosse assim tentar definir é pra vocês terem uma imagem ele é uma mistura do Chuan Chuan Vip Rosé com Coco Mademoiselle da Chanel pra mim é isso ele tem essa saída do cassis que chega a ser fervescente uma coisa assim bebida alcoólica bem adocicado também tem a nota de framboesa e aí o principal que chega assim acabando com tudo que são os florais do jasmin da tuberosa e da rosa que pra mim fica bem parecido com esses dois perfumes é muito gostoso ele peca uma coisa que dói meu coração falar isso mas perfumes da Animale geralmente são assim ou eles vão ser bombinhas ou não e esse aqui ele durou no máximo assim no máximo mesmo gente sendo bem generosa seis horas na minha pele então infelizmente esse foi a saída do meu coração vai projetar aí por uma hora também no máximo dele mas ele é muito muito cheiroso muito gostoso mesmo e não é tão caro assim que nem outros importados e é isso foram os meus favoritos do mês já disse como que é o nosso combinado que eu quero fazer um vídeo respondendo comentários então vai lá e façam as suas perguntas deixa o like nesse vídeo se inscreve no canal se não for inscrito e ativa o sininho um beijão até a próxima e a próxima Legenda por Sônia Ruberti